Música Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista e hoje vamos falar da cultura da periferia das cidades. A produção artístico-cultural é reconhecidamente instrumento de afirmação, de resistência, de superação de estigmas e estereótipos que cercam a pobreza e a violência. Valorizar essa criação, reconhecer as riquezas produzidas nos diversos cantos e promover políticas públicas. Para isso, são essenciais para efetivar os direitos dessa população. Reconhecer e fomentar essas expressões são o foco do Prêmio de Cultura Urbana de Periferia Canela Fina, que está com inscrições abertas em Minas. E para falar mais sobre o tema, nós recebemos a superintendente de interiorização e ação cultural da Secretaria de Cultura de Minas, Manuela Machado. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada. Vamos falar um pouquinho dessa cultura de periferia, dessa nossa cultura tão forte, tão rica. O que é isso? Bom, esse edital veio contemplar uma cultura pungente da periferia, das favelas, dos aglomerados e das vilas das cidades de Minas Gerais, que tem uma cultura, como você mesmo disse, de resistência. Uma cultura urbana de periferia, mais especificamente o hip-hop, que tem como principal questão fazer críticas, falar das questões raciais, das questões sociais, da educação. Então, eles fazem isso por meio da arte, por meio da dança, por meio do canto, por meio dos grafites. Então, desde que essa cultura se organizou aqui em Minas Gerais, que foi por volta dos anos 80, é a primeira vez que existe um instrumento específico para apoiar e reconhecer essas manifestações. Isso é fundamental, porque isso primeiro vai ao encontro, a uma demanda recorrente desse público e também é uma esperança para as novas gerações. É uma motivação, melhor dizendo, para as novas gerações, que muitas vezes, pelo contexto em que vivem e que podem estar sujeitas a drogas ou outras questões desse contexto social mesmo, ver na arte, ver nesse movimento, ver na cultura hip-hop, uma forma de se expressar. Criar uma identidade ali, tudo isso. Vamos falar um pouquinho desses atores, quem são essas pessoas? São esses moradores da periferia, essa população mais pobre, enfim, quem são essas pessoas? Então, o edital teve um recorte realmente para a cultura urbana de periferia. Então, a gente quer atender com esse edital os moradores de favelas, aglomerados, vilas, de municípios com uma população considerável. Que é aberto para o Estado inteiro. É aberto, na verdade, ele tem esse recorte de municípios acima de 100 mil habitantes, que são exatamente os municípios que têm essas características de favela, vilas, etc. Então, o público-alvo são os grafiteiros, são os DJs, os MCs, os b-boys, os dançarinos de breaking, enfim, outras expressões que existem nesses locais. E Manuela, você está dizendo, isso é interessante, que é a primeira vez que há um instrumento, uma forma aí do governo, enfim, dessas pessoas receberem esse incentivo, esse fomento. Como é que essa cultura vem se desenvolvendo desde os anos 80 até agora? É uma coisa espontânea, é uma coisa nas ruas, espaços públicos? Exatamente. O interessante da cultura é isso. A cultura é dinâmica, ela é criativa. Então, mesmo sem ter instrumentos específicos de apoio para esse público, é uma cultura que está estampada nas ruas. Então, a gente anda nas cidades, vê nos muros os grafites. Embaixo mesmo, eles ocupam a cidade de maneira muito presente, né? Então, a gente tem ali uma característica do movimento, que são os duelos de MCs feitos debaixo do Viaduto Santa Tereza. Sim, sim. Que já ficou uma programação constante aqui em Belo Horizonte, feito pelo movimento hip-hop, pela cultura hip-hop. Inclusive, o lançamento desse edital foi feito debaixo do Viaduto Santa Tereza como forma de reconhecimento do governo a esse espaço conquistado pela cultura hip-hop. E foi um lançamento que a gente conseguiu ver como esse público estava realmente carente de um reconhecimento mesmo, de instrumento específico. porque é bom explicar que a Secretaria de Estado de Cultura tem outros instrumentos de apoio, de fomento, mas a diversidade da cultura, ela exige a diversidade de mecanismos, porque a forma como a cultura hip-hop se organiza não é a mesma forma do que, por exemplo, a cultura popular se organiza ou então o audiovisual, né? Então, assim, muitas vezes eles não têm CNPJ. Então, o interessante é que se crie um instrumento direcionado e que possa atender da maneira que, por exemplo, eles podem entrar como pessoas físicas, coletivos, né? E não necessariamente ter um CNPJ. Já da forma como eles se organizam, né? Como eles se organizam. E voltando no lançamento, esteve presente pessoas que tiveram, ao longo desse tempo, construindo o cenário dessa cultura e ficaram realmente emocionadas. Então, a gente teve tantas pessoas que já vêm construindo esse cenário ao longo dos anos, como jovens, como a Tamara Franklin, o Roger Deff, né? Que foram nossos mestres de cerimônia. E é importante dizer também que o prêmio, ele é em homenagem ao Canela Fina. Sim, eu ia perguntar por quê isso, Canela Fina. E essa homenagem é fundamental, porque ao mesmo tempo que isso cria uma identidade com as pessoas que já vêm ao longo do tempo nesse movimento, ela também é um incentivo para as novas gerações. Porque o Canela Fina é um MC, um rapper, foi um rapper reconhecido aqui em Minas Gerais, né? Ele participou de dois grupos de referência do hip-hop, que foi o Retrato Radical e o Black Soul. Então, ele até hoje é o rapper de maior gravações fonográficas. Que bacana. Era um MC habilidoso, versátil. Então, ele deixou uma saudade para o movimento e, ao mesmo tempo, ele é uma referência para as novas gerações. Deixou um legado aí, um exemplo, um caminho aí a se seguir, que bacana. O edital ter esse nome criou uma identidade e um reconhecimento e um apoio maior até pelo público-alvo do edital. E como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser isso? As inscrições estão abertas até 14 de novembro, não é isso? Isso. Então, as inscrições estão abertas. O prêmio é no valor de 280 mil reais. É importante dizer que é um prêmio, né? Então, na verdade, o prêmio reconhece ações que já aconteceram, né? Então, não são projetos do que ainda vai acontecer. É um reconhecimento do que essa cultura já faz. Sim. Então, são 280 mil dividido em 28 prêmios de 10 mil para quatro categorias. Essas categorias são MC, né? Que é o músico que canta e compõe o rap ou então que faz freestyle. O DJ, que é o operador de disco, que faz mixagem e que é o pano de fundo para acontecer as danças ou o próprio MC ou o grafite. Tem também as danças, né? Que a mais conhecida é o breaking, mas existem outras como o locking, o popping, que também tem a questão do freestyle, também tem as competições, sejam formais ou informais, as batalhas entre eles. E o grafite. O grafite, que é o que talvez a gente tenha mais contato andando pelas ruas das cidades, que são as gravuras nos muros, a intervenção artística urbana. Legal. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser a avaliação, a seleção aí desses atos? Bom, isso é fundamental você ter me perguntado, porque a comissão de avaliação é composta por membros da sociedade civil, junto com o poder público, mas nós estamos membros da sociedade civil em cada uma das categorias, né? Que vem do movimento, são pessoas que vão deixar de se inscrever para poder fazer parte dessa comissão e poder, com a maestria, escolher os projetos mais emblemáticos dessa cultura. Isso vai acontecer durante quanto tempo, quando tem resultado? Olha, então o edital, ele teve sua abertura em 3 de outubro, né? Com o lançamento, já mencionado. Ele fica até o dia 14 de novembro. As inscrições, o resultado, ele deve sair no máximo 10 dias após o termo das inscrições, podendo até ser antes, porque a nossa intenção ainda é lançar o resultado e poder premiar esse ano ainda. Vamos correr para isso. Até o final do ano, né? Até o final do ano. E vai ter um encerramento, uma festa, uma como é que vai ser? Sim, inclusive no lançamento, a gente fez até uma provocação. A gente tem vontade de fazer a entrega do prêmio num dos duelos de MC que acontecem debaixo do viaduto, dentro da festa deles, aí fazer o contrário, né? O lançamento, a gente chamou eles, eles chamam a gente para a gente poder entregar o prêmio e fazer essa homenagem, esse reconhecimento, essa valorização dessa cultura dentro do espaço deles. E quem que pode participar? Você falou que já tem nessas categorias, essas quatro categorias, mas são pessoas que produzem esse tipo de cultura nessas cidades acima de 100 mil habitantes? Isso. Então, quem pode participar? Pessoas físicas, coletivos, que não precisa do CNPJ e também pode pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Quem participa são os produtores, os artistas, que vivem comprovadamente há pelo menos um ano em Minas Gerais, em locais de vulnerabilidade social, seja em favelas, aglomerados e vilas, com uma população igual ou maior a 100 mil habitantes. Tudo isso vai ser avaliado, né? Tem que reconhecidamente morar, viver nesses lugares para produzir essa cultura dessa periferia. Exatamente. É importante dizer que a política pública tem recorte. Esse é um primeiro edital. Com os próximos editais, com a contribuição do próprio movimento, a gente quer sempre melhorar, a gente pode abrir ele mais se a demanda for essa. Mas como um primeiro edital, como um primeiro recorte, a gente quis primeiro contemplar essa cultura da periferia dos grandes centros urbanos. Por isso, o recorte de 100 mil habitantes. Legal. Agora, como é que faz para participar, quem estiver interessado? Então, quem estiver interessado, é só acessar a página da Secretaria de Estado de Cultura no www.cultura.mg.gov.br. A Secretaria vem ao longo do tempo desburocratizando seus editais para que as pessoas possam ter acesso e fazer da melhor maneira possível. Estamos à disposição para tirar dúvidas. O telefone da diretoria responsável, também posso dar aqui? Claro. É o 3915-2680. DDD 31. DDD 31. Para tirar dúvidas dos editais. E lá no site da Secretaria vão ter todos os formulários. É bem simples de participar. Como eu disse, a gente está cada vez querendo desburocratizar para poder chegar mais a todo o Estado. e eu espero que esse seja só o primeiro de muitos. Bacana. Ótimo. Agradeço muito a sua presença, viu, Manoela? Obrigada. Tomara que seja aí um sucesso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.